Música Nesta família de alegrete, marcha de resistência é coisa de mulher. Eu estou só dando um apoio, eu ferrei o cavalo e vim dar um apoio para elas. Aí depois elas vão ficar envolvidas aqui na marcha, eu volto para fora, para a cabanha e elas vão correr. Música Mãe e filha vão revezar os 750 quilômetros da prova. Adriana já atuou como veterinária nas comissões de marcha, mas essa é a primeira vez que vai correr. Eu monto na terça-feira que ela tem prova, depois ela tem prova na quinta e eu também não posso parar os meus compromissos profissionais, então nós vamos nos revezar entre eu e ela, eu profissionalmente e ela ainda como estudante. Música Júlia tem 19 anos, quando criança correu a marchita e agora encara uma prova oficial. Música Todo pessoal se ajuda assim, né, porque tem aquela rivalidade, mas é todo mundo pelo cavalo, né, então a finalidade é a mesma. Música Irmão da égua que ela correu a marchita, 10 anos atrás. Ele participa de paleteada e várias provas da raça. Nós pegamos um animal que a gente conhece, um animal que é da nossa montaria em casa e vamos experimentar, vamos ver como é que vai se sair. Música É preciso somar 95 quilos para correr. Como mãe e filha não tem o mesmo peso e são leves, a família pensa em uma estratégia. Colocar areia e pó de ferro nos arreios na medida certa. Música Tem que ser bem distribuído para ele não sentir nada, tem que sair confortável e voltar confortável. A preocupação é com o bem-estar do cavalo. Todos aqui têm forte envolvimento com a criação. Correm camperiadas juntos e dividem o gosto pelo campo no dia a dia. Toda a família é envolvida, a gente mora junto com os cavalos, vivemos em volta dos cavalos e todo dia cavalo. Hoje recém é o primeiro dia de estrada, 30 quilômetros percorridos. Independente do resultado, Júlia está feliz em participar. Uma das provas de seleção que eu mais gosto, particularmente. Envolve todo mundo, que nem está toda a família na volta. As outras provas têm, mas o pessoal está do lado de fora da pista. Ali a marcha, o pessoal está do lado, está todo mundo envolvido. É uma coisa diferente. Tchau, gente. 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 Obrigado.